Pampa Debates, oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banre Compras, só outro Banre Compras e Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, Pampa Debates especial hoje. Estamos aguardando aqui a presença das figuras mais representativas e polêmicas desta República de Jair Bolsonaro. Mas eu tenho o prazer de receber aqui Rui Irigarai, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul. Que bolsonarista ferrenho, né? Raiz. De raiz, agora pegou o termo raiz. Não, seleção brasileira raiz, aquela que joga mesmo, não é essa seleção brasileira aí. Campeonato gaúcho raiz, tudo é raiz. Não, é aquela tradicional, né? Cinco anos junto com o capitão Jair Messias Bolsonaro, aí desde o início, da época dos loucos, né? Vamos chamar um de louco naquela época, não é, Paulo Sérgio? Eu lembro. Muito louco. Eu lembro que eu fui esperar, vocês estavam no aeroporto, primeiro programa que ele participou aqui, e vocês estavam no aeroporto esperando ele. Que festa bonita, né? E depois eu fui almoçar com ele ali no Braseiro, quando ele entrou, aplaudiram o homem de pé em 2015. Todo mundo tinha uma fotografia em 2015. Aí que eu percebi a realidade que era a candidatura dele. Nós fizemos a maior mobilização dentro de um aeroporto aqui no Rio Grande do Sul, foi o que nós fizemos no final do ano passado, lá em agosto do ano passado, foi a última vez que ele veio aqui no estado. Nós botamos ali 3 mil pessoas no aeroporto ali, no aeroporto antigo ali, com um trio elétrico, recebemos que festa linda aquilo lá. O povo levando de pé o nosso presidente aí, o nosso estadista aí. Coisa linda. O Brasil no rumo certo. É verdade. E o que tu tá achando das... Não vou falar em mancadas, mas dos tiros do pé todos os dias? Ah, isso aí, ajustes aí que vão ser feitos aí nos próximos meses, isso aí faz parte do jogo. É que é muita demanda e o pessoal tá se apegando em coisinhas aí do dia a dia, do trabalho, né? Que a gente sabe bem como é que... É puxado. Mas ele que torna público tudo, né? É, mas o presidente... Essa fratura exposta do Banco do Brasil não foi a imprensa que criou. Foi ele próprio que criou. Olha, tá aqui o senhor bolsonarista... Eu não concordo com tudo também. Eu não concordo com tudo também. A gente tem que ser... Se concordar com tudo, nós estamos sendo... Comissos. Nós não estamos sendo corretos com ele. Não, eu não concordo com tudo. Ele tem que entender que as críticas... A mesma coisa vale aqui pro Marquesan que fica brabo, vale pro Eduardo Leite. As críticas que se faz são construtivas. Verdade. Só que nós não podemos ter desconstituição de dentro do Palácio Planalto. É diferente de uma coisa da outra. Nós aqui, como apoiadores, eu como deputado estadual aqui, mas temos que ter esse cuidado. Mas o presidente está no caminho certo. Alguns erros aí, mas mais acertos do que erros. Vamos em frente. Vamos em frente. Leonardo Lamarck, nosso presidente da FEBRAC. Vem aí, a Fena Sul. Feliz, Paulo. Feliz em estar aqui contigo. Feliz em estar junto com o secretário Rui Irigaray, que já disse que veio aí nesse pequeno período de tempo. Não podíamos ter uma pessoa melhor na Secretaria do Desenvolvimento. Do que o Rui, ligado à área, com uma visão de que o empreendedorismo realmente é o que vai transformar. Então, e feliz por ter terminado essa semana aí de muito trabalho, preparando a nossa Fena Sul. E nós já estamos recebendo aqui a nossa convidada, né? Vamos guardar para daqui a pouco. Ela vai se preparar para entrar, né, Rui Irigaray, no programa aí. Mas por falar em Fena Sul... Paulinho, obrigado, Paulinho. Por falar em Fena Sul... Nosso Paulinho da Fena Sul. Por falar em Fena Sul, Paulo, nós estamos prevendo uma grande edição esse ano da Fena Sul. Estamos mobilizando várias entidades. Além da tradicional exposição do gado leiteiro, da gadolando, nós vamos ter uma credenciadora do cavalo crioulo. Nós vamos ter o rodeio. Nós vamos ter o campeonato do Amados do Pampa, do cavalo árabe. Vamos ter, que há muito tempo não tínhamos uma exposição de ovinos. Vamos ter a Feira do Empreendedor. O prefeito Leonardo Pascoal mobilizou o município de Esteio. Quero estender, então, um agradecimento não só ao prefeito Leonardo Pascoal, que, aliás, o secretário Rui tem feito uma belíssima gestão no município de Esteio. Ele deu um número aqui, Paulo, esses dias, essa semana... Cria do Banco do Brasil. Exatamente. Que não há um homicídio em Esteio, não sei se há alguns meses já, que não há um homicídio em Esteio. E coisa que não é da atribuição da prefeitura, mas enfim. Então, nós vamos ter uma grande Fena Sul, a par dessa mobilização da FEBRAC, da Farsul, da Gadolando e de todos esses atores. Cavalo crioulo, cavalo árabe, do rodeio, do município de Esteio, do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Vamos resgatar a nossa Fena Sul, que nas últimas edições não foi, assim, uma feira pujante como já foi, mas temos essa perspectiva. Ali o governador Rigoto pegou três, aliás, cinco feiras que nós realizávamos ali no Parque de Exposições e transformou numa só a Fena Sul. E a grandiosidade da Fena Leite era uma coisa espetacular promovida pela Gadolando. Resultado disso, ninguém entendeu nada e as cinco feiras juntos, que se tornou a Fena Sul, ficaram piores que a feira da Gadolando, a Feira do Leite. Lamentavelmente, as coisas foram assim. Mas nós vamos mudar esse cenário. E se Deus quiser, comece esse ano. Maqui, tu falaste sobre, ali, Esteio, os índices de criminalidade, de homicídio caindo, mas um índice muito importante que nós vemos aí, a queda de 25% nos números de homicídios aí no Brasil, né? Nos primeiros meses de governo, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Verdade. O bandido marginal, ele tá mais prudente, né? Ele tá pensando duas vezes a gente cometer crimes que sabe que a mão pesada do Estado vai vir sobre ele. Então, já começamos bem. É verdade. Tem toda razão. Olha, a tração, ela veio pro programa, mas ela tá numa sessão de fotos ali, impressionante, né? É isso, viu? Celebridade é isso. É. Isso aí, né? Jornalista, deputada, escritora, hein? É, isso aí, história. Mais de um milhão de votos, hein? Meu Deus, é voto, hein? É muito voto. É muito voto. A última vez que eu estive com ela foi lá na transição, lá em Brasília. Eu e o Alexandre Gadreira estivemos juntos com a nossa deputada, Joyce Hasselhoff. Um prazer tê-la aqui, uma satisfação. Já sei que deu um show hoje na nossa Federação, não tá na mesa. Infelizmente, eu lá não consegui estar, mas... Sentiu sua falta. O Alexandre já transmitiu. Um prazer imenso tê-la aqui. Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui. Você sabe que eu tava até reclamando, que eu só venho pra Porto Alegre a trabalho. Pra passear, ninguém me chama. Mas pra trabalhar, eu já vi aqui uma meia dúzia de vezes. Muito bom estar aqui. Mas não é por isso, secretário de desenvolvimento econômico. E turismo. E turismo está aqui. Nós vamos estar lá em Beto Gonçalves amanhã. Vai ser a primeira vez que eu vou ter um tempinho assim, pra passear um pouquinho. Mas é um grande prazer estar aqui. É um prazer falar da reconstrução do Brasil. E eu não podia, obviamente, deixar o Rio Grande do Sul fora dessa caravana da independência pela nova previdência. E ter essas pessoas que pensam no país, que querem a reconstrução do país, que querem realmente uma política de construção de pontes, todas unidas, pra mim é um grande presente. Então, quero agradecer de coração aqui a gauchada toda, que sempre me recebe com muito carinho, e todos vocês. Ó, maravilha. Estava conosco aqui o nosso presidente da FEBRAC, Leonardo Lamarck, Federação Brasileira dos Criadores. Que animais de raça? Completa, Leonardo. De animais de raça? Criador de animais de raça. Não, tem que ser de animais, não é qualquer animal. É qualquer, né? Vamos deixar bem entendido aí, que é de animais de raça. Se não, a deputada pode pensar que... É, que a gente criou outra coisa. É, cachorrinhos, as coisas todas. E o nosso presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o nosso Eduardo Trindade. Prazer em tê-lo aqui, Eduardo. Mas o prazer é meu, é um privilégio estar em tão ilustre presença como a deputada Joyce, que eu escutei e estava lá hoje na Federação, foi um privilégio, uma aula lá, principalmente para nós, cidadãos contribuintes que não somos nem do ramo do direito, nem do legislativo. Bom, maravilha. Prazer em tê-lo aqui, Eduardo. Aqui nesse programa, nesse cenário aqui, já participou três vezes Jair Bolsonaro. O Mourão, a entrevista mais bombástica que ele deu, foi aqui quando era comandante militar do sul, né? Que deu aquela repercussão nacional, né? Ele acabou apiando, apiando do comando militar do sul, pra usar um termo bem gaudério, né? Apiando. E foi levado para os escaninhos burocráticos do ministério, ia falar do ministério do exército, do comando do exército em Brasília. Pela presidente Dilma na época, né? Pela presidente Dilma. E agora estamos juntos os dois, né? Mas é um prazer repetindo tê-la aqui. Obviamente que nem tudo são flores, né? Eu não quero começar pelas flores nem pelos espinhos, mas pelos descaminhos, muitas vezes, que o poder nos apresenta. Estava comentando aqui com o deputado Uirigaray, nosso secretário, que é um PSL também. Todos nós temos as nossas convicções. Eu brinco, às vezes, que eu sou um arenista lá da juventude arenista, lá do passado. Então, a gente torce exatamente para aquelas pessoas que não são direitas, que não são dessa forma. Mas teve um episódio ontem com aquele comercial do Banco do Brasil, que deu repercussão nacional e internacional novamente. Talvez porque o presidente tenha ele levado a público a fratura exposta. A senhora é uma jornalista e sabe que a questão da notícia, ela, obviamente, não pode ser engravidada. Ela tem que ser levada a sério e tem que ser levada para a sociedade. Então, não dá para culpar a imprensa em tudo. Tem fatos geradores que nos obrigam a falar sobre o assunto. Mas a senhora, como líder de governo, como é que a senhora vê essas questiúnculas que ocorrem muitas vezes, às vezes, nos descaminhos do excesso da fala, que nós conhecemos muito bem e já vencemos em outras oportunidades disso? Olha, como jornalista, eu sou uma defensora da liberdade. Então, eu entendo que há grupos que dizem, não, o presidente falou, se excedeu, não deveria ter tweetado ou comentado ou isso ou aquilo. Eu acho o seguinte, cada um é responsável pelo que diz e pelo que faz. Nós temos um homem que chegou à presidência da república sozinho, tá? Claro, com o povo ajudando. Mas sozinho do ponto de vista partidário, político partidário. Então, não venham me dizer que o presidente não sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Se ele acha que é preciso se posicionar em relação ao assunto A, B ou C, ainda que desagrade um grupo ou desagrade uma parte da imprensa ou desagrade... Ele sabe o que está fazendo. Então, todo mundo me pergunta, hoje me perguntaram muito, ah, mas os filhos do presidente... Eu não vou me meter nisso, é uma questão pessoal do presidente com os filhos. Eu acho que a gente tem que entender que a gente está numa democracia. E se eu achar que é uma democracia, todo mundo tem que pensar como eu, aí eu já não estou numa democracia, aí eu estou numa ditadura. Então, as pessoas têm que respeitar o posicionamento do presidente, assim como ele também tem que respeitar o posicionamento diferente de outras pessoas. Eu acho que se cria muito, às vezes, muito barulho por coisas que deveriam ser menores. Eu estou realmente disposta a trabalhar pela construção de um Brasil economicamente grande, um Brasil gigante. E é só nisso que eu penso 24 horas por dia. Eu não entro na polêmica A, polêmica B, polêmica C. As pessoas às vezes me perguntam, eu falo assim, gente, não vou nem falar sobre isso. Pula, vamos para a próxima. Eu quero falar de construção, eu quero falar de reforma, eu quero falar de emprego, eu quero falar de investimento. E eu acho que a gente perde muita energia, às vezes, com coisas que não produzem. Eu gosto de ver coisas produzindo, eu gosto de ver gente produzindo. Então, as polêmicas, o rame-rame, eu, aliás, nem tenho abordado isso nas minhas redes. Tenho abordado mais a economia, a política mesmo, porque eu acho que é isso que vai levar o Brasil para algum lugar. Fora disso, a gente vai ficar patinando no mesmo lugar. Pois é bom ouvir a sua fala. Olha, eu acho que se todos do governo agissem assim, nós estaríamos muito diferentes na economia hoje. Eu também acho, mas de novo, não é uma ditadura, é uma democracia. Então, dentro de um governo em que tem pessoas tão diferentes, como o meu partido, por exemplo, o nosso partido, é um partido que tem gente de todos os cantos, é um partido que era nanico, o menorzinho deles daqui a pouco virou um bom gigante. Aí as pessoas falam para mim, nossa, mas vocês não se entendem dentro do partido. Em que partido as pessoas se entendem? Alguém diz aí para mim, só um, qualquer um. Me dê um exemplo aí. Nenhum. Não tem. Não tem unanimidade. Não tem. Aí vamos me cobrar que o meu... E até democrático não tem. Então, vamos me cobrar que o meu partido, que acabou de sair de um partido naniquinho para virar um gigante, já começa se entendendo. Calma, gente. Vai. Com o andar da carroça, as morangas se ajeitam. A gente vai se entendendo, vai se lapidando e vai ter desentendimento sempre. Se eu disser que não, eu vou estar mentindo. Como eu não minto, eu também não fico fazendo firula, não. Vai ter desentendimento, sim. Tem disputa, às vezes, de espaço dentro do partido, sim. Tem fulano que não vai com a cara do cicrano. Até em briga de... Até em almoço de família, domingo, tem briga, gente. Então, isso é normal, é natural. Vai ter um ministro que vai discordar do outro. Vai ter um que vai querer segurar uma obra específica. O outro vai querer liberar. É do jogo. E o que dirá da imprensa na relação com o governo, né? Obviamente vai ter atritos. Obviamente vai ter atritos. Eu só acho que... Eu não sou professora de imprensa nenhuma, de coisa nenhuma. Mas é jornalista. Sou jornalista há mais de 20 anos. E já trabalhou em SBT, trabalhou em Record, trabalhou em Veja. Na verdade, eu preciso corrigir essa frase, que se não... Na verdade, eu sou professora, sim, mas de um curso internacional de comunicação. Não sou professora de universidade, nem nada disso, porque eu não tenho muita paciência. Para quem tem preguiça. Então, o que eu faço? Eu dou os meus cursos. Quem quer fazer o meu curso, vai fazer, porque vai fazer e pronto, acabou. Agora, eu estar numa sala com 40 pessoas, em que 10 vão estudar e 30 vão jogar truco, eu não tenho paciência. Então, eu gosto de coisas que produzam, como eu disse para você. Agora, a imprensa, a relação, eu acho que a relação da imprensa com o presidente, eu até falei em São Paulo, semana retrasada, que eu recebi a medalha do Exército. Eu falei, olha, gente, o presidente, ele tem uma linguagem que é dele. O jeitão, gostem ou não do presidente, vocês hão de concordar comigo. Não há ninguém parecido. Eu acho que tem aqui, todos nós gostamos do presidente. Então. E é uma pessoa única. Tem gente que não gosta, mas também vai concordar. É único. É o jeitão da madeira. Então, a gente tem que entender que a linguagem dele é uma, o jeito dele é um. Não adianta você querer conversar javanês com quem fala japonês. Então, a gente tem que adaptar a linguagem. Eu disse isso para os meus alegres de imprensa lá no Exército, semana passada. Eu falei, vocês têm que adaptar a linguagem. Se vocês chegarem dando canelada no presidente da República, é óbvio que ele vai reagir. O presidente não foi eleito por ser um homem frouxo. Ele foi eleito porque era um homem firme. Porque o Brasil entendeu que o país precisava de um homem firme, posicionado. Certo ou errado? Todo mundo erra, inclusive. Certo ou errado? Da frouxidão, ele não sofre. Então, quando alguém vai dar uma canelada, ele responde à altura. E aí, vira aquele pandemônio, né? Com o deputado Ruir Garay, nosso secretário, hoje, o Leonardo Lamarcki. Já tínhamos conversado, viu, o presidente Eduardo Trindade, aqui, para que concentrássemos nela. Claro que é a atração do programa, hoje, que normalmente o programa está aqui, né? É debate. É debate aqui. Tem algumas carnificinas aqui. Até ideológicas. Me chame para uma dessas. Hoje não, hoje nós queremos... Hoje não, me chame para uma dessas. Hoje nós queremos aproveitar ao máximo a sua presença aqui. Me dê um tacap e ponha um bem de esquerdinha aqui na frente, que o negócio vai ser bom. Não, não, não. Essa semana eu tive uma briga com bem de esquerdinha aqui. Mas, então, eu gostaria que a gente pudesse aproveitar essa estrada dela. Aqui vocês vão fazer, às vezes, jornalistas, entrevistando um jornalista aqui. Perfeito? Mas vamos começar, então, com a Previdência, já que estamos falando para a frente. Vamos. Já tivemos a fase do sigilo até a passagem pela CCJ e agora vem a comissão especial. Os números estão aí demonstrados que não estão ainda do pleno conhecimento da sociedade. Mas o que a senhora pode nos dizer a respeito do que vem pela frente? Primeiro, restabelecer a informação. Não havia um sigilo. O que a oposição queria como uma tentativa mais uma de fazer uma chicana? Mais uma, protelatória dentro da CCJ. Ela queria os números que já estão desde 2016 no Congresso. Não é agora, tá, gente? Desde 2016. Mas estão em números absolutos. Por exemplo, o Regime Geral da Previdência, tanto. O Regime Conservadores Públicos, tanto. BPC, tanto. Rural, tanto. Esses números estão aí. Tanto que o nosso partido tinha, outros partidos como o Partido Novo tinham. O que eles queriam era que todos aqueles números fossem quebrados, né? Cada vírgula, tal, que vai por idade, por região e tal. Isso não é um trabalho que, primeiro, não se faz dessa forma. Segundo, nenhum governo fez. Nenhum, tá? Nem Dilma, nem Lula, nem Temer, nem nenhum na FHC. Nada. E nós, para evitar mais chicana, falamos, passou na CCJ, vamos abrir os números. E foi o que aconteceu. Então, pela primeira vez na história do Brasil, nós desmembramos os números. Pegamos um número inteiro, por exemplo, o Regime Geral, e quebramos todos eles. Olha, do Regime Geral, tantos milhões vai para aqui, na reforma, a economia vai ser assim, nessa idade, assim. Então, a gente desmembrou em vários tópicos que era o que esse pessoal estava querendo. E já apresentamos, na quinta-feira mesmo, também conhecido como ontem, apresentamos aí para os líderes na casa do Rodrigo Maio. E o próprio Rogério Marinho esteve lá, eu participei da apresentação e vi os números. Então, estão à disposição. E agora, claro que na comissão especial, a gente vai se aprofundar um pouco mais. E aí, você pode esperar aquela confusão de sempre, né? Vai ter lá a tropinha do PT fazendo confusão, dizendo, Ah, mas essa Previdência está tirando dinheiro dos mais pobres. Não, não está. Está tirando dinheiro dos marajás da Previdência e reequilibrando o sistema. Então, os números serão de conhecimento público, estarão em toda a imprensa, muito em breve. Os líderes todos já sabem, já viram. Porque teve uma aulinha com o PowerPoint, mostrando tudo, tiraram as dúvidas. Está nas mãos do Congresso Nacional. Deputada, primeiro, prazer falar com... consigo lhe conhecer pessoalmente aqui, lhe receber no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. Obrigada. E o Leonardo, irmão do Cláudio Lamaquia, nosso ex-presidente da OAB, da OAB Nacional. É, eu sempre digo que eu sou mais jovem, mais bonito e gremista. Porque no Colorado nós temos essa divergência familiar, mas não tem problema. Está vendo que até em casa as pessoas arrumam confusão? E quem dirá no governo, gente? E ele diz que eu sou mais convencido. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. É interessante essa postura, essa postura agressiva que a oposição está tendo em relação à reforma da Previdência. Ao que me conste, aí, queria lhe perguntar, se esse tema, se houve algum debate nesse sentido, ou se a base aliada do governo, por meio de algum dos seus representantes, fez esse questionamento à oposição. Porque agora, recentemente, na campanha eleitoral, o candidato Fernando Haddad se manifestou favorável à reforma da Previdência. Durante os debates à presidência da República, ele foi questionado em alguns e disse que era necessária a reforma da Previdência. E agora a oposição demonstra uma intransigência completa em relação ao tema. É, eu acho que a gente tem que, assim, primeiro separar a oposição. Nós temos a oposição e a oposição, né? A oposição que tem possibilidade ainda de pensar um pouco mais, de debater, ainda que critique, mas de pensar no Brasil, é formada por outros partidos que não só o IPT. Então, porque há outros partidos que se dizem de oposição, mas que até podem votar conosco. O IPT é uma desgraça quando o assunto é a verdade, são os números, há vídeos do Lula falando, gente, olha, a gente precisa de uma Previdência, tem que fazer de tempos em tempos a reforma, mas eles fingem que isso não existe, que nunca viram, não querem saber, e ficam usando de artifícios mentirosos, repetição de mentira. Se você pegar o que a oposição fala, o pessoal do PT e do PSOL, você vai ver que é uma repetição das mesmas coisas. Todos falam as mesmas coisas. E a turma está usando as mulheres. Bota aquelas mulheres lá na frente, né? Estriônicas, que gritam, tá, 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 e vão dar de dedo na cara do presidente, da comissão, para ver se perde a paciência. É uma estratégia óbvia, né? Porque imagina se um homem perde a paciência com uma mulher com uma câmera em cima. E perder a paciência é só dizer assim, dá licença, encostou, se joga no chão, faz aquele escândalo todo. Então tem toda uma estratégia para irritar, para confundir, para mentir, para fazer barulho e para procrastinar. A ponto de, na última CCJ, eu pegar o microfone e falar, gente, já deu? Vocês não estão com vergonha? Eu estou com vergonha pela oposição. Nós estamos aqui há mais de 10 horas numa sessão sem produzir nada? Uma sessão paga com dinheiro público para votar um projeto que é de interesse público. Como é que se posiciona quando você não gosta do projeto? Vota não. Vota não. Pronto. E deixa aí ao plenário, propõe emendas. Aí começaram a falar... Ela está parecendo engenheira, né? Porque é pragmática. Tem que ser assim. E aí, não, porque os números, porque os números... Aí eu peguei o microfone e falei... Até o Marum aqui está dizendo, o Marinho, o Marum, o Paulo Sérgio, estou assistindo o programa, o Carlos Marum. Ah, é? O nosso ex-ministro aí. Abraço, ministro. Tenho conversado muito com o MDB, viu? E aí, gente, o pessoal ficou lá naquela gritaria dos números, né? Aí eu peguei o microfone e perguntei... Se a gente der todos os números para vocês, machigados agora, vocês vão votar a favor? Aí ficou todo mundo com aquela cara, assim, né? De criança que fez arte. Falei... É claro que vocês estão fazendo uma ação procrastinatória feia. Feia. E aí, depois, a gente conseguiu votar e ponto final. Então, a oposição está fazendo um papel que, de fato, cabe à oposição, que é criticar aquela coisa toda, mas também está fazendo um papel muito feio. Sabe por quê? Porque enquanto a gente está enrolando para aprovar essa reforma, tem gente lá fora na rua do desemprego, na rua da miséria. Enquanto a gente está enrolando, e essa gente são eles, enquanto está se enrolando para aprovar essa reforma, tem investidores e muitos investidores com bilhões e bilhões no bolso olhando para o Brasil e dizendo... Pô, estou esperando esse negócio não sair, vou colocar em outro país. Por que é que as pessoas vão rasgar dinheiro? Ninguém rasga dinheiro. Então, o investidor, se olha o Brasil e ainda tem uma possibilidade, né? Se ele enxerga de não passar a previdência, a nova previdência, ele vai dizer... Eu é que eu não sou bobo. Eu vou pegar meu dinheiro e vou colocar num país que tem uma economia mais organizada e que não tem um rombo da previdência. Então, eu tenho dito e tenho feito apelos à oposição. Vamos brigar em tudo, menos quando envolve o futuro de uma nação. Vamos nos unir nisso. Eu tenho rodado o Brasil, como eu estou aqui no Rio Grande, eu tenho rodado esse país. Eu já estive com governadores do Nordeste, muito mais sábios do que alguns parlamentares que estavam lá na CCJ berrando, feito crianças que perderam a chupeta, que disseram o seguinte, Joyce, eu não gosto desse governo, eu sou oposição, mas eu vou trabalhar pela previdência, porque senão o meu Estado quebra. Isso é matemática. Então, o único tema que é capaz de unir governo, centro e oposição, tem que ser um tema de relevância nacional. E esse é a nova previdência. E era consenso na campanha presidencial de todos os candidatos. Então, vamos parar de brincar com o Brasil. Querida Joyce, força lá em Brasília, estamos juntos. Rosângela Moura, do nosso Jardim Botânico, aqui em Porto Alegre. Beijo, Rosângela. Oi, adoro, Joyce. Parabéns pelo trabalho e competência. Suelen, de Porto Alegre. Lindas. Não, olha aqui, é impressionante o número de e-mails que estão surgindo aqui, reconhecendo o seu trabalho em Brasília. Muito obrigada. Olha aqui, Joyce, deputado Joyce, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande do Sul. Está acompanhando aqui, né? Pois é, boa, né? Diz que nosso capitão, que também não viu a família, falou a família aqui, votamos nele, votaremos em 2022. Ele está no caminho certo. Carla de Ipanema. Beijo, a mulherada em peso aí. Beijo, mulherada. Joyce, nós estamos falando aí sobre essa guerra campal que estamos vivendo hoje, que é a pré-aprovável reforma da Previdência. Eu acho que a população do nosso Brasil, do nosso Rio Grande, tem que saber o pós-reforma da Previdência. O que o Brasil vai crescer? Porque a oposição só fala das coisas que eles acham que é ruim. Nós sabemos que vai acabar os Previdências para os Marajás. Nós temos que falar do pós-previdência, quanto que vai vir de investimento para esse nosso país e a potência que vai se tornar o Brasil. Eu estava falando agora, numa reunião, ali na Federação, que eu creio, o Paulo Sérgio, que nós vamos chegar a 2,5%, 4% ao ano de crescimento do PIB. Então, realmente, o investidor... Pós-reforma da Previdência. Pós-reforma da Previdência. Porque é inadmissível, né? Eu não acredito... Vamos esperar que a reforma saia. Eu não acredito que... Isso aí não tem... Como a própria Joyce falou, a oposição só vai ficar no discurso. Porque na hora de votar, é inconsequente... Não vai ter governo nem para o PSL, nem para o MDB, nem para o PT, se não aprovar. É inconsequência. É uma bomba relógio, Joyce. Então, o Brasil, Joyce, eu quero que tu fale, tu que está na linha de frente lá no Congresso Nacional, tu que está na linha de frente junto com o nosso grande líder estadista, Jair Messias Bolsonaro, o que vai acontecer que Paulo Guedes tem de perspectiva para o Brasil? Olha, você falou aí de 2,5% a 4%, né? Eu já vi números otimistas bem mais até que esses, que a nossa economia pode chegar a crescer 4,5%, 5%, a depender dos investimentos. E até assim, eu conversei com o ministro da Infraestrutura e falei, olha... Nem vai ter infraestrutura, mas vai ser bem, hein? E por isso que eu falei, vamos se preparar, vamos começar a se preparar já. Vamos começar a se preparar já com energia, com estradas, né? As questões que envolvem ferrovias e outros investimentos, tem muitos grupos chineses que estão querendo investir no Brasil. O presidente, já na semana passada, teve uma conversa com o governador de São Paulo, João Doria, estava presente, combinaram uma viagem à China, né? Para trazer investimentos de lá. Então, a gente está fazendo o quê? Preparando a boca do gol. Passou a Previdência, os investimentos vão jorrar aqui dentro. Não tenho como falar para você quantos bilhões ou até trilhões em investimentos. mais será de... Porque, assim, tem fila. Agora, tem uma missão do agronegócio do Rio Grande do Sul indo para a China agora, para importantes contatos lá, e até assinatura de contatos. Eu tenho recebido... Está indo o presidente Gedeão da Farsul. Eu tenho recebido, Joás, diversos investidores fora do Brasil, na secretaria, capital estrangeiro, pessoas assim, grupos de investidores, para investir no nosso Estado, só esperando a reforma Previdência. Só esperando isso. Bilhões de reais para entrar, geração de emprego. Exatamente. Eles estão com o dinheiro na mão, e só estão esperando mesmo o gesto do Brasil de que o país não vai ser o país das loucas na economia, né? Que nós teremos realmente uma sustentabilidade e que o dinheiro não vai ser vazado, não vai quebrar o país. É isso que eles querem saber. Só isso que eles querem saber. Para você ter uma ideia, a gente, se não houver aprovação da Previdência, só na área de emprego, a perspectiva ruim é que se cresça o desemprego em um milhão de pessoas, no mínimo, por ano. Você já imaginaram uma coisa dessa? O PT já nos deixou 13 milhões de desempregados. Já imaginou um milhão a mais por ano? E com o dinheiro faz o quê? A gente inverte o sinal, em vez de ser menos é mais. A gente vai criar empregos, mas vai criar empregos, inclusive para a população que já está fora do mercado de trabalho e que quer voltar. Qual que é o melhor dos mundos para você ter bons salários, para você ter gente empreendendo? É você ter demanda, é a lei da oferta e da procura. Se você tem muita gente procurando, o mesmo profissional, o salário vai lá para cima. Então, vai haver um aquecimento na economia que vai fazer com que os nossos jovens entrem no mercado de trabalho, vai fazer com que aqueles que já saíram do mercado e queiram retornar voltem ao mercado de trabalho. E mais do que isso, além de lançar o melhor programa social do mundo que tem, que é o emprego, fazer disso realmente uma grande plataforma pós-previdência, a gente também tem que investir naquele que quer empreender. E não precisa se empreender muito, não. Eu estou falando daquele que quer deixar de ser o assalariado para ser o empreendedor. Maior gerador de emprego do Brasil. Nós também temos esse caminho sendo construído. Então, quando a gente fala das questões econômicas do Brasil, o que nós temos é um bong Gui, de boas notícias. Mas primeiro precisa aprovar a previdência. Sem abrir esse caminho, sabe onde passa um boi, passa uma boiada? Para a boiada passar, o primeiro boi é o da previdência. Aí a boiada toda passa e o Brasil vai crescer a passos largos. Antes do presidente do Cremers, nós temos que trazer aqui uma mensagem do próprio Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, que enviou no último dia 15, 18, um link para a atualização cadastral dos médicos ativos. Apenas os médicos que ainda não responderam os e-mails anteriores receberão um novo link. O médico que não receber o e-mail deve entrar em contato com o setor de delegacias seccionais do Conselho pelo e-mail delegacias.org.br Cremers, em ação pela saúde. Grandes histórias, deputada Joyce Racionaux. Começo nas melhores vinícolas. Está aí o convite para Bento Gonçalves. Fazer como o Rodrigo Maia, né? Que esteve aí recentemente com o Jerônimo Gergui. Ele me falou. Eu falei, é presidente mentido. Ainda brinquei com ele. Eu vou. Ah, é? Mesma pauta lá. O prefeito Pazinho, a gente está fazendo um trabalho espetacular. E ele me disse que vai trazer uma comissão com mais dez deputados. O Rodrigo me falou ontem. Ele falou, não, eu vou levar mais uma comissão lá com mais dez deputados para a gente voltar lá na região de Bento. Pois as uvas se transformam em vinho e chegam à nossa taça. Através de um trabalho minucioso da Vinhos do Mundo que importa de Mendonça, do Vale do Couto de Água, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e as regiões mais diferenciadas como aqui na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos. Viva a melhor experiência do Velho e do Novo Mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colomo, 1493. Na Getúlio Vargas, 1135. E na Leipo César, ali na esquina com Anilo Peçanha. Seja qual for o seu destino, o nosso é cooperar com você. O câmbio da Unicred foi pensado de acordo com a sua necessidade. A viagem para o exterior ou empresa com compromissos internacionais pode sim contar com as nossas soluções. Temos papel moeda, cartão pré-pago, entre outros serviços financeiros internacionais que permitem o envio ou recebimentos no exterior. Pagar contas em qualquer lugar do mundo é uma realidade que a Unicred apresenta, entre outras, facilidades. É o câmbio Unicred. Seu destino, nossa cooperação. O Aqualocos do inverno, sim, é uma verdade, porque está aberto o ano inteiro. Ali tem natureza, tem a fazenda do Aqualocos, além de montanhas russas, shows, atrações na área de diversão. Tem também o hotel aberto o ano todo. Veja o site do aqualocos.com.br. E vamos agora ao quadro de saúde. E eu faço questão que o senhor anuncie. No quadro de saúde, nosso PHD em Ecologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelles, sócio-fundador do Instituto Ecológico Capra, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, viu, deputado? Presidente da Sul-Jurandense, presidente da Bienal do Mercosul, e ele tem uma vinícola aqui, espetacular, que é a Laurentia. E eu faço questão que o senhor anuncie, presidente. Então vamos chamar o doutor Gilberto, professor doutor Gilberto Schwartzman, para dar a sua dica. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. O câncer do intestino é um dos mais comuns em nosso estado. E é muito fácil evitá-lo. Basta que homens e mulheres, a partir dos 50 anos de idade, façam um exame chamado colonoscopia. E se tiver casos de câncer de intestino na família, o exame deve ser feito antes dos 50. Converse sobre isso com o seu médico. Olha a importância do momento. A doutora Cristina Gadreia está aqui, a nossa presidenta do CIN de Rádio. É uma das lideranças do rádio do Rio Grande do Sul, da televisão. A Cristina Gadreia aqui. E a princesa herdeira da Rede Pampa aqui. Obrigado, Cristina. Está aqui para a recepção. Aliás, é a única pessoa que ela veio receber até hoje aqui. Eu fui recepcionada com ela dizendo, sou sua fã, você me representa. Falei, ah, mas agora eu estou em casa. É verdade. Aliás, nós pensamos assim. O doutor Lamáquia deve ler mais, deve ler o plano do governo do Haddad, que estava previsto com a reforma da Previdência. Não jogue penas ao vento, doutor Lamáquia, porque você é uma pessoa muito inteligente para dizer coisas que não são verdadeiras. o engenheiro José Carlos que te mandou dizer aqui. O que eu disse que não é verdadeiro, José Carlos? Ele acabou de falar do plano da Previdência do Haddad. Exato. O que o Haddad falava. Exatamente. O que eu quis dizer foi o seguinte, era uma unanimidade na campanha eleitoral. Todos os candidatos defendiam a reforma da Previdência. Então, assim como não está certo hoje haver um movimento nesse sentido da oposição, se o PT tivesse ganhado, não estaria certo outros partidos estarem fazendo oposição. Claro. Porque havia uma unanimidade nesse sentido. Doutor Eduardo Trinandes. Um dos questionamentos que eu faço, até como representante da sociedade civil, como cidadão, contribuinte brasileiro, está muito claro que a pauta da Previdência, nós temos que superar e vencer essa pauta, independente se é do PT, do PSOL, ou até PSL, ou partidos mais à direita. Mas qual é a previsão? Porque nós vemos, claro, e com razão, o governo está focado em ganhar e passar a reforma da Previdência do Congresso. Realmente tem que se focar nisso, e nós não quero vislumbrar um horizonte que a gente não consiga vencer a pauta da Previdência. Mas qual é o prazo? Será que é do primeiro semestre agora nós conseguimos votar no Congresso? Se tiver alguma responsabilidade com aqueles que estão fazendo chicana, para que freiem, coloquem um freio de arrumação na chicana, a gente consegue ainda aprovar no final do primeiro semestre. O que acontece? Muita gente me pergunta, Ah, Joyce, mas por que que na CCJ você deixou lá a oposição falar, 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 e você não foi lá e não ficou falando também o tempo todo? Eu posiciono algumas vezes ali e muitas vezes deixo a oposição falar. Tem uma coisa chamada regimento interno da Câmara. E o regimento interno é um negócio velho, arcaico, e que dá direito àquele falatório sem fim. Aí você vê que está lá o presidente tentando ler alguma coisa, na presidência da comissão, aí um fala assim, questão de ordem. É uma questão de ordem que não diz nada. Mas sempre eu atraso aquela chicana toda e tal. Cabe ao governo que quer aprovar, mais ficar de boca fechada na hora de votar e votar, do que falar. Então, o que tomou todo o tempo do falatório? Foi a oposição. O governo tomou muito pouco tempo. É, sei lá, de 10 horas, acho que a oposição falou 9, e o resto todo falou 1. Se a gente conseguir um pouquinho de responsabilidade da oposição para que a gente consiga tramitar isso num tempo razoável na comissão especial, são 40 sessões, até 40 sessões, né? E levar isso logo ao plenário, saiu da especial, já vai ao plenário, e a gente conseguir votar sem grandes obstruções, eles vão querer obstruir, mas sem grandes obstruções, sem chicanas jurídicas, porque também vão tentar judicializar de alguma forma, nós conseguimos sim aprovar no final do primeiro semestre. Ainda há tempo hábil regimental para isso. E nós estamos dispostos a seguir esse tempo, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também tem essa pauta como uma pauta muito cara para ele. Ele comprou essa pauta, a pauta da Previdência é dele também. Então, ele está fazendo de tudo para ajudar aí, junto com os líderes do centro, que não gostaram de alguns pontos da Previdência, questionaram o BPC, questionaram o Rural, e a gente está tentando encontrar o melhor texto que não desconfigure a espinha dorsal. Eu queria pegar uma carona no Dr. Eduardo e perguntar exatamente, qual reforma que na sua avaliação nós vamos conseguir aprovar? Ela vai ser nota 10, nota 9, nota 8? Bom, eu vou trabalhar para que seja nota 9,5. Por que eu não vou dizer 10? Porque o 10 para mim seria integral, 1.16 tri, ou seja, 1 trilhão e 160 bilhões. Já se abriu mão, o governo já sinalizou que vai abrir mão, já abriu mão de alguns pontos e abriu na CCJ, então já não dá para ser esse valor. Então, já não é 10, mas que vá de 9 a 9,5. Qual é a espinha dorsal que dá para a gente manter agora? 1 trilhão. Por que 1 trilhão é importante? Porque se a gente não tiver essa economia de 1 trilhão, a gente não tem força para fazer a capitalização. A gente tem que pensar o processo de capitalização como se você fosse lançar um foguete lá para a atmosfera. Para chegar o foguete na atmosfera, primeiro sai um foguetão grande e depois sai um menorzinho. Mas para o menorzinho, a cápsula menor sair de dentro do grande, o grande tem que atingir um espaço muito alto, muito elevado, tem que ter força. Então, esse primeiro ponto é a força que a reforma vai ter para a gente poder lançar a capitalização. Por isso que quando me vem com essa conversa de desidratar demais a reforma, me dá três tipos de arrepios. Porque eu não quero resolver o problema desse governo. Eu não quero resolver o problema do governo Bolsonaro. Porque se fosse para resolver o problema do governo Bolsonaro, estava fácil. A gente passava uma reforminha ali meia boca, como os outros governos fizeram, muito mais fácil de passar e está beleza. A gente quer resolver o problema do Brasil a longo prazo. São 20, 30 anos de um problema resolvido. Aí sim o investidor vai dizer, opa, eu tenho 30 anos de garantia naquele país. Então, eu vou botar muito dinheiro. Magali Michel de São Leopoldo, dizendo aqui em vários momentos, me senti representada pela corajosa deputada Joyce Hasselman. Parabéns ao Pampa Debates. Ah, coisa linda. Obrigada. Olha que impressionante. Já temos 431 WhatsApps até o presente momento aqui no Pampa Debates. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Um beijo para vocês. É impressionante. Aqui tinha um que eu queria... Agora, enquanto você acha, eu só complementar ali. O BPC e o Rural, que são dois pontos que foram muito questionados... Essa aqui eu tenho que ler. Assistindo o Pampa Debates, ela diz, esta mulher é bagual. Eu vou ver o gaúcho aqui. Quem está mandando dizer é a Cristiane Espercortes. Um beijo para você, viu, Cristiane? Mas dentro do texto da reforma, o BPC e o Rural foram muito questionados. E questionados pela população, pelos deputados do Nordeste e também por gente do Rio Grande, tá? Especialmente o Rural. Porque tem toda uma preocupação com o trabalhador do campo. Porque o trabalhador do campo, vamos combinar, né, gente? Quem está na roça mesmo, não tem feriado, não tem aniversário dele, da mãe, do tio, do filho, Natal, Ano Novo. Se ele tem que acordar 4 horas da manhã para tirar leitinho da vaca, para capinar, para plantar e para colher, ele vai continuar fazendo isso todo santo dia. É um trabalho muito mais pesado. De fato, é um trabalho diferenciado. Por conta disso, as mexidas na aposentadoria rural não agradaram muito. O que eu acho, especificamente? Que a medida provisória que combate a fraude, a MP antifraude, já vai dar conta das fraudes no rural. Pelo menos é uma expectativa. Porque o problema é a fraude. Você tem hoje muito mais gente aposentada dentro da população rural que o número da população rural existente. Tem alguma coisa errada nisso, né, gente? Ah, não, como é que você pode... Não, eu tenho aqui, ó, eu tenho 5 caixinhas aqui. Então, dessas 5 caixinhas, quantas eu estou levando para cá? Ah, estou levando 10. Não, mas só tem 5. Não, mas eu estou levando 10. Mas eu não tenho 10. Aqui só tem 5. É a mesma conta. Então, você tem muito mais gente aposentada, logo, fraude. Nós precisamos fazer o quê? Fazer uma peneirada, pegar tudo que é fraude, evitar novas fraudes, e aí a gente consegue ajustar esses valores. E BPC, do jeito que foi apresentada a ideia, ainda que eu não ache ruim, tá? Eu não acho ruim a ideia do BPC, como o governo colocou, mas não causou uma boa impressão, então esses dois pontos devem sair, mas ainda assim, dá para manter perto de um trilhão aí, mexendo nesses pontos. Paulo Sérgio, fale para a deputada que não há espaço para errar. Espero que tragam a público que está atrapalhando com nomes, e isto antes de terminarem os mandatos. Abraço e boa sorte, Fabiano Silva. Conte comigo. Usarei minhas redes para dar nome e sobrenome de todos os que errarem, mas também de todos os que acertarem. Eu fiz vários posts nas minhas redes, hoje eu tenho 5 milhões e meio de seguidores, chegou a 46 milhões de pessoas aí, em média, nos compartilhamentos, e eu fiz questão de fazer post, inclusive de figuras que num passado recente, eu critiquei por atuações políticas que eu julguei como jornalista, que não eram adequadas. Porém, gente que agora está fazendo certo, precisa ser reconhecida pelo que está fazendo. Então, eu coloquei lá, parabéns, obrigado, estamos juntos, é isso aí. Então, eu vou expor um por um. Aqueles que atuarem contra o Brasil, serão expostos. Aqueles que atuarem a favor do Brasil, serão reconhecidos. Isso vale para todos, não só para quem é do meu partido. Boa noite, Paulo Sérgio. Estamos assistindo vocês. Parabéns pelo programa e aos presentes. Um abraço especial ao colega Rui Costela, nosso secretário. Ô, nosso secretário. Meu querido, Juvir Costela. Juvir Costela assistindo aqui. Tem feito um trabalho espetacular ali, hein? Juvir Costela está assistindo aqui. Além de inteligência, além de inteligência, a Joyce é muito linda, está dizendo aqui, o Altemir de Guaíba. Beijo, Altemir. Pô, mas está com um fã-clube, eu perdi um aqui, me disseram com ela, tem uma rica cara de gaúcha. Deputada, e a questão viajante. Você sabe que eu fui criada em CTG, hein? É mesmo? Vestidinha de prenda e tudo. Se você soltar um vaneirão aí, você me aguarde, que eu toco conta. Cheguei no Palácio do Planalto, lá com o ministro Onix, estava a nossa deputada aqui tomando chimarrão. Chimarrãozinho gaúcho. Então, está aí. Lado do Onix. Não, e é uma briga, porque quando eu chego lá, eu tomo o chimarrão dele, eu pego o chimarrão e ele, cadê minha cuia, guria? Cadê minha cuia, tia? Então, de vez em quando, a gente senta para reunião, cada um com sua cuia. Vou te dar uma cuia do Grêmio para tu tomar mate com ele. Vamos ver se vai dar certo esse mate. Eu acho que vai dar confusão. Do torce em São Paulo ou do Paraná? Gente, eu sou ruim de futebol, vocês não têm noção. Eu sou ruim demais. Meu pai é corintiano, então todo mundo da minha família diz que é, mas se você me perguntar quem é o artilheiro do Corinthians, eu não faço a menor ideia. Então, eu confesso a minha completa, total e estúpida ignorância em relação ao assunto. Me desculpem. Rui, ele está dizendo aqui para o nosso secretário Rui e ligará, escute mais quem tem e quer ajudar o governo estadual aqui em Caxias do Sul. Saia da redoma de vidro e desça do pedestal. Olha só, eu tive agora em Caxias do Sul, mas qual é o nome da pessoa? Não, não botou o nome, mas tem uma gravação aqui. Não, mas incrível, porque eu tive em Caxias, sabe Paulo Sérgio, que a gente está há menos de 30 dias na secretaria. Já nomeamos, já resolvemos o problema da junta comercial. Então, com mais de 5.500 processos, em 7 dias nós resolvemos aqui através do multirão que foi feito. 5.500 processos em 7 dias. Fizemos a nomeação dos vogais, diretoria, presidência, 7 dias. Incrível isso aí, foi recorde. Primeira viagem institucional que eu fiz. Caxias do Sul, prioridade para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque é motor da economia do Rio Grande. Indústria metal-mecânica, mão de obra qualificada, as principais referências nacionais da indústria metal-mecânica, Randon, Marco Polo, potências. Fomos lá, inclusive fomos na SIC, damos uma palestra ali para diversos empresários na SIC e levamos juntos, Joyce, o presidente da Junta Comercial, que é da nossa vinculada, levamos a presidente do Badesu, levamos os diretores do BRD, todas as nossas vinculadas, nós levamos juntos essa comitiva. Tá bom, mas sai do Badesu, não. Olha... Sai da redor, maluco. Não sei qual é o redor, porque eu sou homem de rua, sou homem de trabalhar, não sou homem de ficar em escritório. Olha, eu sou o texto também. Pode arrancar o couro, tá bom? É isso mesmo. Pode arrancar o couro, porque político tem que ser esse mesmo. O povo pega e fica me arrancando couro e me exigindo. Eu falei, pode exigir. Pode exigir, porque, assim, eu fui... Como é que o povo te contrata, né? A gente tem um contrato com o povo. É contrato. Contrato é o voto. Então, o meu contrato foi alto. 1 milhão e 78 mil votos. Então, arranca o couro mesmo. Pode arrancar a mão. Leonardo Eduardo, olha aqui. Paulo Sérgio, se tivéssemos 10 Joices Rasselman, o Brasil voaria. Eita, a oposição ia detestar. A oposição ia detestar, gente. Olha aqui. Joyce, força, guria. A Andréia de Porto Alegre. Muito impressionante isso aqui. Quantos WhatsApps? Mais de 500. 538 WhatsApps. Lindas. Obrigada. Porque foi o régua hoje. Obrigada. O régua foi aquele dia com o Eduardo Bolsonaro aqui no programa. Espetáculo. Foi. Obrigada. E já passou o general Morão aqui, né? Boa tarde. Ótima entrevista com a deputada Joyce. Até que, enfim, apareceu a mulher com esta garra. O José Luiz está dizendo aqui. É, gente. Porque, assim, a gente teve uns exemplos de mulheres na política que era de doer, né, minha gente? Tanto o presidente, de Zélia, a Dilma, a tragédia, né? Passando por Glaze e outros nomes. Então, eu acho que a mulherada estava, né, realmente querendo aí se sentir representada. de Melo? Então, a Zélia, a Dilma, passando por Glaze. Então, está na hora de a gente resgatar, né? Primeiro que eu acho que, sim, mulher tem que entrar na política mesmo. Mas por que quer? Não é por que é de cotas, essas coisas. Eu sou contra a cota para tudo. E eu sei que muita gente vai se arrepiar comigo, dizer, meu Deus, mulher tem que entrar porque quer. Eu sou a prova viva e cabal que não precisa a cota. Eu não quero cota para coisa nenhuma. Eu entrei lá, mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados, nunca fui filiada a partido nenhum. E a minha campanha foi a mais barata da história em São Paulo. Meu voto mais barato da Câmara. Então, precisa a gente ficar entrando por cotinha? Não. Precisa você fazer com paixão e com coração. Agarrar aquilo que você quer e ir atrás, correr e lutar. Então, eu quero ajudar a formar essas mulheres que querem estar na política por desejo delas. Não é porque é filha de política ou casado com político ou tem um sobrenome político. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é confeiteira. Olha aqui, o Pedro de Santa Rosa, meu irmão. E eu estou aqui. Me diga, por favor, se é deputada, a Joyce é casada. Manda a foto aí que eu te respondo depois. Vou cuidar com o vinho lá na cena, vem deputada. Rapaz, é... A Cristina perdeu. E aqui, a Cristina perdeu a melhor do programa agora. Ei, Cristina. Perdeu a ser melhor do programa agora. Agora só em videotape. Agora só em videotape. Coitado do meu marido. Ele está viajando. Meu marido é médico. Está viajando. Está em Paris. Ele está tomando lá, mas a trabalho. Até nos lugares mais charmosos, a gente viaja a trabalho. E eu estou aqui também trabalhando. Eu não vejo... Eu tenho me dedicado tanto ao país, e isso não é uma reclamação, tá, gente? Eu não reclamo do que eu faço, não. Mas eu tenho trabalhado, em média, 20 horas por dia. Eu durmo mais ou menos duas horas e meia, três horas por dia. E o resto é trabalho, 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 trabalho. Eu começo minha agenda muito cedo, seis, pouco da manhã. Às vezes eu viro, vou até duas, três da manhã. Quando eu estava despachando na Casa Civil, o Onyx foi para a Antártida, o ministro, nosso gaúcho aqui, e ele falou assim, Guria, vá lá, fique lá na minha sala atendendo lá os deputados para mim e vá lá. Eu falei, tá bom, gaúcho, eu vou. A gente virou até quatro da manhã atendendo. Eu consegui atender em dois dias, 54 líderes ou coordenadores de bancada. E ninguém acreditava. Porque aquela pá, aquela loucura. Mas isso eu faço com paixão. E minha família, claro que sofre, mas entende, né? Então, nessas viagens que eu estou fazendo no final de semana, eu vejo a minha família assim, eles vão atrás de mim onde eu estou. Eu estava em Manaus, semana retrasada, lá estavam eles. Esse final de semana, só para informar para o galã aí, o maridão estaria aqui, mas não está. Está em Paris. Nós vamos agora com o Gimo Qualidade Comprovada ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo Qualidade Comprovada. Olha, aqui as nossas meninas aqui têm testado, viu? O tradicional chá da tarde no Plaza São Rafael. Que tal marcar aquela reunião e dar boas risadas com amigos, saboreando bons bocados, mil folhas, doce de leite, brownies de café, tortas, pão nuvem sem glúten, waffles, crepes feitos na hora, mini omeletes de forno vegetariano, enfim, doces e salgados especiais. Deu água na boca, ou na arlamaca? Eu já engordei só de ouvir, gente. Minha mãe vai fazer os 80 anos lá no chá do Plaza dela. Agora em, mãe. Sempre às quartas-feiras, a partir das 15h30 horas, faço a reserva pelo 3220700, 3220700, chá da tarde do Plaza São Rafael, da Alberto Bins, 514, na capital. E a feijoada começa agora dia 4 de maio, ou sábados, né? Já estão convidados lá para uma boa feijoada no Plaza São Rafael. Ponto final dedicado à nossa... Acabou? Deputada, não. Ele também está no ponto final. Ah, ah. E pode fazer as colocações, três aqui, e depois ela vai responder as três. Vou começar com o nosso presidente do Cremers, Eduardo Trindade. Um dos grandes questionamentos em que se faz em sociedade, eu tenho o privilégio, assim como o Leonardo, o Cláudio, tenho irmão, advogado também, e economista. A gente tem que ter uma reforma tributária, né? Uma coisa que ele sempre coloca ali, que fica muito clara. Até foi uma pena que a reforma da Previdência não passou no governo Temer anterior, para desse governo poder se dedicar a uma reforma tributária. Mas há uma previsão ou plano de reforma tributária? Porque se vê muita coisa do Brasil, até esse crescimento econômico, se a gente não aumentar a base, não aumentar a receita, a renda, como Delfim Neto diria, se a gente não aumentar o bolo, como é que a gente virar? A gente não vai ter bolo na Previdência para dividir depois. Bom, vamos lá. Reforma tributária. Reforma tributária, o texto está pronto, prontinho, está debaixo do braço do Paulo Guedes e a gente está só segurando ele, porque ele está doidinho para soltar esse texto ao ponto de nós termos pensado na possibilidade de enquanto a reforma da Previdência tramitava na Câmara, nós tramitarmos no Senado a tributária. Porém, o regimento diz que tudo que é do governo tem que começar na Câmara. Então, nós teríamos que entregar a tributária para um senador tocar ela dentro do Senado. Você achou melhor a gente pegar todo o nosso foco agora na Previdência, mas passou a Previdência no outro dia chega a tributária. São dois textos que estão prontos, um do Executivo, o nosso, do Paulo Guedes e um que também é do Legislativo e aí a gente vai fazer o encontro de propostas e ver o que é melhor para o Brasil. Precisa simplificação tributária, o combate à sonegação, uma tributação inteligente, a tributação no Brasil é burra. A tributação no Brasil é burra. É injusta. Burra injusta. Por quê? Porque paga mais geralmente e paga naquilo que não deveria pagar muitas vezes o mais pobre. Você tributa demais cesta básica, deixa de tributar outras rendas. Então, é possível se a gente fizer um bom desenho o combate à sonegação, reduzir imposto e simplificar muito o nosso sistema. Isso é prioridade para o nosso país que a gente vai fazer. Deputada, uma pergunta bem objetiva. O presidente Bolsonaro desde a campanha tem usado uma expressão mais Brasil, menos Brasília. E nós sabemos que o cidadão mora no município, efetivamente. Recentemente em Brasília, inclusive, eu estava lá em razão de um julgamento no STJ e bem no período onde houve a marcha dos prefeitos, ele participou desse evento, informações que circulavam em Brasília, que foi muito aplaudido no evento. A minha pergunta é, o que vocês estão pensando objetivamente no que tange a reforma do Pacto Federativo? Como transformar esta frase, menos Brasília e mais Brasil, em realidade? Deixa eu, eu faço também, eu vou fazer uma que é do Marum aqui. O Marum está dizendo que o presado Paulo Sérgio, dificuldade para aprovar a presvidência, não está na oposição. A oposição não tem votos para abarrar a reforma. A dificuldade está sempre e esteve sempre na situação. Coloca a sua e depois ela responde as três. Deputada Joyce, como está hoje a união do partido hoje no Congresso Nacional contra a reforma da Previdência? PSL coeso, forte? Bom, vamos lá, eu vou começar de trás para frente então. Em relação ao PSL, o PSL fechou questão em relação à Previdência, demorou um pouquinho, eu cobrei bastante do presidente Bivar e ele me garantiu, no PSL não perderemos um único voto, um único voto em relação à Previdência. Então, PSL coeso na pauta econômica, estamos caminhando juntos. Sobre o que o Maru me disse, o problema está na situação. Não, Maru, o problema não está na situação. Desculpe discordar de você e o problema também não está na oposição. O problema está no limbo do meio, não está na situação e não está na oposição. O que é a situação hoje do governo Bolsonaro? O partido do governo Bolsonaro vota 100% com o governo, PSL, pronto, acabou. Nós temos alguns partidos que fecharam a questão conosco, porém não farão parte da base, entre eles, PSDB, por enquanto o PSDB disse, olha, 100% fechado, entrego todos os votos, mas não vou ser base oficial. E aí a gente entende, daqui a dois anos tem eleição. A gente entende que muitas vezes tem uma pavimentação político-eleitoral no meio do processo. O DEM mais ou menos no mesmo caminho e aí nós temos os partidos denominados Centrão, os partidos do centro. É o convencimento desses partidos que nós temos que fazer. E sim, eu vou buscar votos dentro da oposição. Não sei se você conseguiu, hein, Marum? Mas eu vou conseguir. Depois a gente faz ali uma prestação de contas. Eu vou conseguir votos dentro da oposição. Já consegui votos do PDT, que fechou questão contra. Já consegui votos do PSB, inclusive com o apoio não só de deputados e senadores, mas também de governadores que disseram eu vou lutar por isso. E já consegui votos dentro do PT, um ou outro, gato pingado, dizendo, ó, eu vou bater, mas na hora H eu vou votar. Então, eu não vou desperdiçar nenhum voto. Nenhum, Marum. Lembre-se que a reforma do FHC não passou por um voto. O Candir, que foi lá e disse que fez lambança, votou errado, tal, não sei o quê. Eu não vou deixar esse voto escapar. Então, eu vou atrás de todos os votos. E a gente tem que acomodar os partidos de centro, em especial as bancadas do Norte e Nordeste, que não se sentem confortáveis com alguns pontos da reforma. Como a gente falou aqui, BPC e Rural. É claro que o parlamentar que diz o seguinte, olha, eu estou com medo de votar e ser punido na urna, de fazer um trabalho me atacando tanto que eu não vou me releger na próxima eleição. Ninguém quer desgastar o parlamentar. O que cabe a nós agora? Eu estou montando um gabinete de inteligência dentro da liderança, envolvendo gente da economia e de comunicação. É explicar para todos a reforma, para dar subsídio para esse parlamentar. E essas andanças que eu faço pelo Brasil, especialmente Norte e Nordeste, é para ajudar a convencer a população para dar tranquilidade para o parlamentar que tem medo, às vezes, de avançar e ser cobrado, para ele votar. É a população dizendo, vota lá que eu te apoio. Faltou alguma? Pacto federativo. Faltou o Pacto federativo. Pacto federativo. Bom, a ideia é fazer de maneira muito simples, que o dinheiro não fique na União, que o dinheiro fique nos estados e nos municípios, de maneira muito simples. Vai ficar até mais fácil de fiscalizar. porque na União fica aquele bolo gigantesco de dinheiro lá, o sistema de fiscalização, a gente sabe que não dá conta de tudo e a gente viu o que aconteceu aí no passado recente. Então, o Pacto federativo vai acontecer. Isso é uma coisa que... A gente também está segurando o Paulo Guedes nisso, porque o projeto está pronto para chegar, ser discutido e votado. E não vai ter ninguém que vai ficar contra. Eu duvido. Mas a ideia é reformar a Constituição. Vai ter que mexer na Constituição. Vai ter que mexer. Tudo que envolve Constituição aí é um pouquinho mais difícil. Aí a PEC é um pouquinho mais enjoadinho. Mas como é um tema que é um tema fácil, de fácil de gestão e todo mundo quer, todos os prefeitos vão querer, todos os vereadores vão querer, todos os governadores vão querer, eu acho que a gente passa e passa fácil. Perfeito. De aniversário hoje o ministro Luiz Fux, aniversariante, entre tantos, o juiz Luciano André Losecã, o Alexandre Postal e o seu irmão gêmeo, que os dois foram políticos aqui, o Fernando Postal e o Alexandre Postal, o Gentil Tissot, o Silvino Reques, político, o Homero Aita, a Fernanda Zafari, o Vanderlei Ruivo, nosso colega, superintendente aqui da Rede Pampa, o nosso médico lá, dono do Curotel, o Luiz Carlos Silveira, quando quiser ir lá no Curotel, amanhã vai estar em Gramado, né? Aliás, temos que falar que a abertura do seminário da Lídia, amanhã em Gramado, né? Sim, estarei lá. Eu, infelizmente, estou com compromisso amanhã. Você é um homem muito compromissado. Não, eu não estou... O compromisso é comigo mesmo, amanhã. Ah, entendi. Eu estou de aniversário, amanhã. Ah, entendi. Por isso que não vou lá. Se não, estaria lá com vocês. Estou convidado, mas não vai dar para ir. O Beto Sfer, também de aniversário, a Sueli Manjabosco, entre tantos. Mas nós temos um quadro que não está para debates, que é o quadro para quem você presta a continência. Então, eu vou começar com o nosso presidente Cremérez. Para quem é a sua continência hoje? Minha continência hoje, até vou fugir um pouco da pauta, eu presto minha continência à prefeita de Pelotas, que revogou a lei sobre violência obstétrica. Minha continência é para a prefeita de Pelotas e agora eu presto minha continência depois de ouvir a deputada, a deputada lute, porque você está lutando pela maioria. Porque o problema é a minoria, a xiita, que batalha para o interesse de pequenos grupos. Mas, então, continue o seu trabalho que a população está de olho e torcendo pela vitória da Previdência. Obrigada. Eu estou com a continência, o Leonardo. Eu quero prestar uma continência que é, de certa forma, muito triste, Paulo. Mas quero bater uma continência para o soldado Fabiano Lux, de 34 anos, da Brigada Militar, que foi brutalmente assassinado, desempenhando as suas funções, tentando defender a sociedade num embate com bandidos que tentavam assaltar um banco em Porto Xavier. Então, ao bater continência a esse valoroso soldado da Brigada Militar, eu cumprimento e desejo à sua família os sentimentos e cumprimento a todos os profissionais da segurança pública, policiais, civis, militares que arriscam a vida diariamente para tentar nos defender. E a minha continência vai para a deputada Joyce Raulson. hoje a nossa estrela aqui no Pampa Debates. Então, a ela, a minha continência aí. A sua continência. Olha, eu até ia bater para a Joyce, mas já como tu já antecipaço teu voto, eu bato também para a Joyce pela determinação de ser essa mulher de fibra como o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. A forma é única, né? Então, até alguns falaram, né Joyce, que a Joyce realmente parece até filha do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas eu quero aqui bater uma continência especial para o nosso líder do governo, deputado Frederico Antunes, que conduziu com maestria a votação ali de terça-feira ali, ao qual não vamos precisar fazer plebiscito, se Deus quiser, aí para a venda dessas estatais que geram tanto prejuízo para o Estado do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul nós temos que se preocupar com os serviços básicos. Então, eu quero homenagear aí nosso deputado Frederico Antunes por ter feito esse trabalho de base, muito bem feito, muito bem articulado. Parabéns. Olha, o Adriano Douto aqui do Rio de Janeiro está acompanhando pelo Face o nosso programa lá no Rio de Janeiro. Ele pergunta aqui sobre o Olavo de Carvalho. Ela já disse que não responde questões menores. Olavo é meu amigo, gosto, acho ele uma graça. Ele me chama de meu anjinho, para vocês terem uma ideia da minha boa relação com o Olavo. Fez campanha para mim em São Paulo. E os generais também são meus amigos queridos. Eu me dou bem com o Santos Cruz, assim, que quando ele está lá na Câmara eu vou defender ele nas comissões igual uma leoa, ele é um herói. Defendo o Mourão. Então, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que botar a água na fervura. A hora não é de destruir, a hora é de construir. Então, Olavo, te amo. Generais, vocês moram no meu coração também. Está respondido, viu, Adriano Dotto. E a sua continência é para quem? Ó, a minha continência é... Ah, mas aqui é boa. Aqui é boa. A minha continência é para o povo do Rio Grande do Sul, que me recebeu com tanto carinho mais uma vez. Povo guerreiro, povo que sabe que esse Brasil precisa mudar e que nós temos todos que trabalharmos juntos por um grande Brasil, por um grande Rio Grande do Sul. Então, contem comigo. Aí, o Mário, um aqui, eu não consegui os votos da nossa situação, desejo que consigas também da oposição. Estou na torcida. Lembra que eu sugeri o nome dela para ser ministro no lugar que eu ocupava. Sabe por que tu não conseguiu? Por causa do encontro no porão. Aquele encontro. Foi só isso. Foi só encontro. Aquele encontro no porão não permitiu. Ele fica bravo quando fala nisso. Mas é verdade. Aquilo ali que melou a reforma da Previdência. Mas obrigada pela lembrança, viu, Marum? Ele falou que sugeriu o nome para ministro. Eu vou te fazer a prestação de contas depois. A gente vai conseguir. Você vai ver. Obrigado, deputada Joyce Tasselman. Muito obrigado pela sua presença aqui. Venha sempre, quando vier a Porto Alegre. Venho, venho sim. Independente de qualquer coisa, é seu prazer. Só que na próxima vez eu quero um mate. Entendeu? Quero chegar aqui e quero ter chimarrão na roda. Olha aí, viu, Alexandre? Entendeu? Tu que gostas de mate... Na próxima vez eu quero um mate, entendeu? Eu já não sou a figura mais adequada, porque eu tomo café. Eu tomo uns 30, 40 por dia. Eu sabia que você tinha um defeito. Não tomar chimarrão é um problema. Não tomo chimarrão, mas só ganho délil. Tá bom. Isso ninguém duvida. Obrigada, viu? Mas nós vamos adoçar a sua vida aqui. A senhora vai receber pão de mel da Zezé. Lá de Pelotas, viu? Ah, é? Lá de Pelotas. Nós temos o Sânitas, nós temos... Só porque a deputada veio. Nossa, hein? Só porque a deputada veio que vai ter brinde de novo. Não vai levar, tá? Não vai receber. Olha aqui, os pãozinhos de mel que é lá de Pelotas. Às vezes é uma empresa que estaria mais... Gente, isso aqui é uma tentação, né? Há 50 anos no mercado. Bom demais. É uma tentação. Terra do nosso governador, Pelotas. Essa Pelotas está cada vez mais forte. Presidente... Eu vou alcançar. Eu vou alcançar. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um prazer. Obrigado, Paulo. Um prazer é todo nosso. Obrigado, Leonardo da Márcia. Obrigado, Paulo. Sucesso, deputado. Obrigado, presidente da oportunidade. Vem o Jornal da Pampa com os nossos apresentadores locais e as principais notícias da sua região e do Rio Grande do Sul como um todo. Nós retornaremos na segunda-feira com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates Oferecimento GBOX A proteção certa para a sua família Unimed Porto Alegre Cuidar de você Esse é o plano Biscoitos Zezé Carinho que vem de família Igual ao Banre Compras Só outro Banre Compras e Sescope RS Cooperativismo A grande força do Rio Grande Parsa Bibre Música Oales A legenda